A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos cantar um parabéns agora. Hoje é um dia tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo que eu sei e muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi, minha mãe O que passou por mim, ninguém vai passar Me amar Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Você faria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom De amar Que Deus te deu Me amar Valeu Mãe Eu te amo Mãe 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 Hoje é um dia tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Eu te amo 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 Eu te amo